Você provavelmente sabe o que é o sistema StatTrak presente no CSGO em algumas armas e facas do jogo. Pra quem não sabe, basicamente é um sistema que contabiliza kills em alguma skin. Lembrando que contabiliza kills apenas contra outros jogadores no modo online. Se você sair matando bot, não vai contabilizar kill nenhuma. Alguns jogadores profissionais possuem muitas kills em suas armas StatTrak, como por exemplo o Fer, que possui uma K-47 Aquecimento de Aço. E no StatTrak, mais de 220 mil kills já foram contabilizadas. Agora eu questiono, qual que é o limite de kills contabilizadas em uma arma StatTrak? E após esse limite, o que acontece? Vamos fazer o teste. Bem, primeiramente, o sistema do StatTrak suporta ali no máximo 6 dígitos. Ou seja, na teoria o limite é 999.999. E se alguém faz 1 milhão de kills? O que acontece? Ah, eu não sei. Fui em busca de fazer o teste pra agilizar o que eu fiz. Peguei primeiro uma arma com o melhor fire rate do CSGO, ou seja, que dá mais tiros por segundo. No caso, uma Negev, como sou viciado em skins, eu peguei uma 0.001 de uma skin legal. Eu encontrei um mapa na oficina que foi feito exclusivamente para somar kills no StatTrak. Basicamente, você tem que entrar com algum amigo e ficar atirando nele, ele vai morrer e respawnar. E fica nesse processo, você vai conseguindo somar kills. Pra agilizar mais ainda, eu utilizei um comando, que é o host timescale, o normal. É 1, ou seja, é o tempo normal do CS. Quando você aumenta esse tempo, o CS fica acelerado. Eu consegui chegar até o host timescale 15. Depois disso, já começa a crachar tudo que foi o que aconteceu. Bem, eu vi que levaria muito tempo, cerca de 3 a 4 horas. E aí eu percebi que seria mais rápido eu pesquisar na internet pra ver o que acontece. E aí eu descobri, um cara já fez esse teste. Ele pegou uma AUG StatTrak, chegou ao limite. E sabe o que acontece? Depois que você mata um milhão... Então, zera. Que merda, hein? Zera, é isso. Zera, mas zera apenas no jogo. Porque no inventário da Steam, as kills continuam totalizando. Então você pode ver aqui que esse cara no jogo tava zerado. Porém, no seu inventário na Steam, tinha ali, ó. Mais de um milhão e sessenta mil kills. É bizarro, né? É bizarro. Mas também não tinha pra onde correr. Porque senão o visor, né? O contador de kills ali dentro do jogo, pô, teria que ser gigante. É bizarro gigante.